Música Irmão Edvaldo Ferreira representando a Obra Marista aqui em Iguatu, no próximo sábado a Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu chega com uma série de serviços sendo ofertados à comunidade do João Paulo II, onde fica a Obra Marista atualmente. E aí os serviços que a Obra Marista oferece a essa comunidade, como o senhor pode colocar então à vontade? A Obra Marista está aqui no bairro João Paulo II desde o ano de 1991, os irmãos vieram para cá oferecendo esse serviço de apoio à comunidade, inicialmente com os trabalhos pastorais, ajudando na organização pastoral da comunidade e também com o processo da organização da associação no bairro. Então os irmãos desde o início estão apoiando a comunidade, ajudando no acompanhamento da juventude, no trabalho aqui com a igreja. O senhor Joanes, além de representar a Igreja Assembleia de Deus aqui do Conjunto João Paulo II, foi também um dos primeiros moradores aqui da comunidade. Hoje, senhor Joanes, qual é o papel da Igreja Assembleia de Deus para esta comunidade? Rapaz, para nós é uma grande importância a Assembleia de Deus, porque é onde cria todo evento da Assembleia de Deus. Para nós aqui tem havido grandes coisas, grandes milagres. Nós nunca começamos nada para Deus não responder ao nosso trabalho. Inclusive nós temos aqui hoje umas pessoas abençoadas que Deus levantou para trabalhar na Assembleia de Deus. É um diligente abençoado, uma mulher profeta de Deus, abençoada, juntos com um grupo de obreiros, que são uma bença de Deus. Porque aqui quando nós começamos, começamos num quartinho pequenininho. Hoje nós já temos mais de 200 pessoas na Igreja Assembleia de Deus João Paulo II. Sr. Joanes, o senhor disse que começaram pequenininho, hoje você já tem um papel importante na comunidade. Como é que a Igreja Assembleia de Deus atua aqui nessa comunidade? Aqui nós atuamos o seguinte, com muita união de todos, entendeu? Sempre tem resolvido as coisas aqui, com união. Junto obreiro, junto a diligente, conjunto pastor, todos num conjunto só, entendeu? Resolvendo todo o problema, enquanto tem dentro da nossa comunidade, pertencendo à Assembleia de Deus, né? Resolvendo todo o problema, enquanto tem dentro da nossa comunidade. Então, vamos звito aqui para o professor Boa Alvesen prayers, uma comunidade Obrigada. O que é isso?